Salve, salve amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez, vocês aí talvez não estejam entendendo na dica de nada né, pois é, eu sempre fico, mas nem sempre fico, juro em coisa nova, mas nem sempre posso, como é que eu falo, não adquiri né, mas é, consegui mostrar para vocês né, é complicado a gente ter espaço, mas sempre quando a gente termina né, a série, as séries da, das DLCs do Euro Truck, do American Truck é, de, de, DLC de mapa, ou de, de reboque, de acessórios, enfim, qualquer coisa que tenha conquista, 100% do mapa, em atualização também, então a gente consegue ter um, um tempo, né, sobrando, é, então a gente tem até mais possibilidades de vídeos né, é, é, recentemente, a gente, a gente, a gente, teve uma vaga né, mas ela já foi ocupada pela, pela Impera Mods, vamos dizer assim, isso aqui é, aqui é igual coração de mãe né, a gente sempre cabe mais, mais um, né, mas, é, justamente esse pop-up aí, é, acho que no sábado, hoje 21 é quarta, 19, 18, 17, dia 17 do 1, 2, foi lançado, essa DLC aí, vocês conseguem ver DLC né, conseguem, e eu falei, cara, que legal cara, que, eu gosto muito de Volvo né, é, é, tô ansioso pro novo Volvo no jogo e tal, mas na hora que eu ouvi isso, eu falei, cara, que maneiro cara, muito bem feito, né, olhando assim, né, rápido, falei cara, gostei disso aí cara, mas, é, como, é, muita gente fala, fala não, é, não responde, eu nem, eu nem, eu já nem, eu já nem, entrei em contato, mas, dessa vez, eu, eu, eu fui, entrei no site do cara, ou da mulher né, na época né, que eu não sabia quem que era, e, eu fiquei, eu, fiquei, bobo, eu gostei muito do que eu, do que eu vi, é, e, o que que eu faço, né, coisas que eu sei fazer, que eu aprendo a fazer, eu venho e faço um vídeo pra vocês, né, então, é, eu não conhecia, é, eu ainda não conhecia esse artista, é, por sorte, o primeiro que eu vi, ele citou, e, aí, eu pesquisei, e, encontrei, né, então, ele, ele, já informa aqui de cara, que o, a DLC, né, se encontra disponível, mas, antes de mais nada, antes de falar de DLC, antes de falar de qualquer coisa, pra você ter, a DLC, pra você usar a DLC, você tem que ter o, o caminhão base, tá, tá, então, não, não adianta, é, comprar só a DLC, beleza, é, é, bom, por onde começar, bom, aqui é o site, né, é, vocês, venham em minha conta, criem a conta de vocês, né, o site, é, é, o site, é muito legal, é, conjunto, Bruno Garcia, é, 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 isso que eu achei, interessante, ele, ele, ele casa, né, é, ele casa os estilos, né, ele, ele, mistura, e, como eu vou falar, ele não é só um, olha, viu, o efeito, nada, chega, tem trabalho, aqui, tem trabalho, cara, tem trabalho aqui nesse negócio, aí, você vem aqui, ó, combo, conjunto, Bruno Garcia, aí, deve ser, ali, a, o granal, ou, granal, graal, granal, guerra, e, o Volvo FH, e, aqui, tem o endereço, pra, pra, cada um, detalhadamente, né, como ele fala, tem, ali, o kit Volvo, baú, Noma, mais o, FH, acho que o baú Noma, é o que tá lá no, no destaque, tem uma infinidade, de coisas, aqui, tá, mas, eu, vou, hoje, eu, vou ficar, apenas, apenas, no site, tá, pra vocês, ó, a gente tem, aqui, caminhões, é, Volvo, Scania, NTG, é, é, próxima geração, em inglês, tá, pessoal, é, é, vamos dizer, que, eu, acho que, em relação ao jogo, mesmo, que eles usam, esse termo, e, que, já é, a, a próxima geração, e, aí, tem a Scania P360, que é rígida, né, é, é, um produto novo, ó, cara, coloca a foto, aí, você tem como ver tudo, cara, aqui, ah, dá, bujão, escapando, aqui, ó, tem cargas animadas, por esse, produto, né, aqui, a gente tem o DAF, 530, 6x2, e, granel, ah, não, aqui, eu tenho que estar, é, caminhões, aí, esse aqui, é um, não, não é um combo, né, esse aqui, é o, é o que vem, né, é o DAF, mais o, granel, faquim, carlinhos, 262, carlinhos, 262, com certeza, deve ser o cara, aqui, inventou essa, aí, você tem aqui, ó, Volkswagen Delivery, carga animada, e tem toda a preocupação de um texto, desculpa o poder do icônico Volkswagen Delivery, no Eurotruc 2, com este incrível mod, leve a experiência de conduzir um caminhão, para um nível totalmente novo, o cara tem até um texto de, de, vamos falar o termo que eu falo aqui, eu não sei se vocês usam ele aí, Jabá, né, ele tem até um, uma descrição, né, é, uma descrição, como é que eu vou dizer, é, não é fantasiosa, né, mas é uma descrição que, olha o detalhe, cara, mas é, é uma descrição que não é, nome do caminhão, número, chassis, não, ele descreve um pouco, sabe, só quem viu, já, já viu pessoalmente este caminhão, sabe como ele é realmente lindo, tá vendo, então, há uma preocupação, pode parecer bobeira para muitos, mas, é, eu acho que artistas, é, que se, que se, que se dão, né, cedem a isso, é, eles estão ainda um passo, a frente, né, dos outros, né, porque não é, não é crítica para ninguém, mas, quem, quem acha que o negócio é só fazer mod, pode fazer mod, nada, tem gente que, não entende nada, cara, tem gente que tem que ter uma, uma lição aí, para, e aí eu estou passando para vocês, o que tem, tá, nós vamos passar aqui no site inteiro, rapidinho, aí, Volkswagen 7 110, Volkswagen, 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 o caminhão Volkswagen 7 110, no, Euro Truck 2, é uma representação fiel do veículo da vida real, com suas características distintas e design robusto, o caminhão apresenta uma cabine detalhada, chassis e componentes, o mod oferece uma experiência imersiva, ao conduzir o caminhão, com animações realistas, o mod também pode oferecer opções de personalização, com cores de pintura, acessórios exteriores e interiores, permitindo que os jogadores personalizem o caminhão, de acordo com suas preferências individuais, além disso, o caminhão Volkswagen 7 110, configurado na carroceria, proporciona uma experiência de jogo mais diversificada, carroceria deve ser rígido, com sua aparência autêntica e desempenho sólido, oferece aos jogadores uma oportunidade emocionante de explorar as estradas virtuais, enfrentar desafios de transporte, e sentir-se como um verdadeiro motorista de caminhão Volkswagen. Várias cargas animadas, antenas, apliques, pack de rodas 3x4, já incluso, leaks, engate dianteiro, faixas originais, filtro de ar, corujinhas, lameiros originais realistas, para-choque, nota, não sei o que é nota, rádio PX, luz no lameiro opcional, espelhos e televisores, farol, angel eyes, e originais, caixas de som, três tipos de volante, funcionam perfeitamente na versão atual do jogo. Aí tem aqui a... uma final. Eu falo essa descrição que pra mim ela é importante, porque... quando você pega pra... só pra ler... né... os opcionais, vamos supor assim, às vezes... eu não sei o que é leaks, eu posso pesquisar, mas eu não sei, é... eu não faço ideia o que é nota, é... farol, angel eyes, e originais, originais do caminhão, e o angel eyes, tem que olhar. Às vezes são... pra mim, eu não vivo realidade de caminhão, nem eu vivo sozinho, não converso com ninguém, então... eu não sei, mas... é... mas muito legal, cara, aí você vem aqui e deixa eu ver, olha aí, é C14, olha o detalhe, cara. Cara, os gringos, é... ah, é lógico, uma discussão muito grande, né, tem gente que... o tal do tandem, né, o pessoal quer, o pessoal não quer, mas, nossa, os gringos devem ver isso aqui, é lógico, devem fazer lá também, o Chevrolet C14, é uma caminhonete clássica, produzida pela Chevrolet do Brasil, entre os anos de 64 e 85, ela faz parte da conhecida série C, da Chevrolet, que inclui outros modelos populares, como C10 e C20, a C14 foi um veículo muito utilizado no Brasil, principalmente para transporte de cargas leves e serviços comerciais, possuía uma carroceria robusta e durável, sendo equipada com um motor de seis cilindros, em uma linha, em linha e tração traseira, então, é mais uma... recomendamos o uso da nossa carga invisível, para funcionar perfeitamente, esse aqui, ele não tem carga animada, então, a gente já coloca ali, não esconde, mas deve ter PEC, então, não há problema, mas olha que legal, quer dizer, deve ter carga animada, então, aqui são os caminhões, rebox, aqui tem uma coisa muito interessante, que é raro de ver, a primeira coisa que mais me interessa aqui, a gente não possui, molder, parceiro, amigo, nosso, que ceda para a gente, para a gente usar, então, eu, estou, estou namorando isso aqui, este mod, adiciona ao seu jogo, várias cargas invisíveis, está faltando um N aqui, depois eu tenho que falar com ele, para melhorar sua imersão, quando estiver usufruindo, de um caminhão rígido, pesos, variando de 6 toneladas a 40, dá para simular em todos os truques, bitruques, 3x4, e até mesmo, e até mesmo caminhonetes, nome de nota fiscal, ao invés de usar nome de carga, assim, funciona e fica mais dinâmico, com a carga 3D, que você já tem, o que isso quer dizer, o mod, do, do, que eu uso lá, para, uso lá, para usar, a, os brutos do Romário, por isso que eu estou de olho nesse mod, cara, é, eu tenho que pegar lá e, é, ver, o que que tem disponível, para não, esse aqui, você pega, é, o Romário tem lá, um exemplo, carvão, né, que é aquele, que é aquele negócio enorme, lá no alto, aí, você pega aqui, vem o nome, vem o número de nota fiscal, entendeu, ah, é paia, tem a vantagem, pessoal, tem a vantagem, se vocês, eu sei que quem quer, colocar a carga ali, é, será que o mais importante, é ver o nome da carga, ou ver a carga no caminhão, por exemplo, para quem quer ver a carga, né, para quem quer usar baú, aí, tudo bem, né, o cara pode enfiar lá, o que ele quiser, agora, o cara que está dirigindo ali, é, com carga exposta, carga animada, ele não ter o trabalho, de ter que criar uma carga, de ter que, fazer algo a mais, para poder jogar, eu, eu acho muito mais interessante, aí fica assim, ó, nem, 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 nem ali mostra, tá vendo, e ele é danada, ele põe a marca do, do, marca dele no jogo, ó, olha aqui, ó, a nota fiscal, e o valor, é, e o peso, tá vendo, cara, eu, eu acho que tudo que é diferente, a gente tem que dar, a gente tem que dar valor, é, compatível com os mapas, aí, não confunda, a carga invisível, com carga animada, funciona, perfeitamente, no multiplayer, e na versão atual, do jogo, esse multiplayer aqui, é, deve ser, convoy, né, deve ser o MP, não, vamos continuar, a exploração, aí, tem o granel, o granel guerra, né, esse aqui, eu tenho que ganhar, acho que todo mundo, tem, tem um reboque da guerra, aí, olha que legal, carga de algodão, eu falo pra vocês, esse menino, ele é artista, cara, eu não sei, se é ele que faz, esse aqui, mas, esse menino é bom, viu, pra muitos, que não, não fazem muita coisa, mas, só, a gente aqui, cara, colocar o nosso, o canal dele, tem 16 mil inscritos, pensou, a gente, colocar o nosso ali, em vez do dele, pensou, explore novas fronteiras, e adicione uma reviravolta emocionante, a sua experiência, no Euro Truck, Euro Truck 2, com o mod, Granel Guerra LS, Este é um pacote completo, que traz um toque de autenticidade, e realismo ao seu jogo, de simulação de caminhão favorito, aqui estão alguns destaques, que tornam, este mod imperdível, aí ele faz um resumo, cargas específicas, detalhes visuais aprimorados, compatibilidade com outros mods, suporte contínuo, e isso aí é verdade, ele fica mesmo online, tá, e aqui é o link, para o vídeo dele, ó pessoal, eu não tenho nenhum vínculo com ele, tá, pelo contrário, deve, deve me achar insuportável, deve não, me acha, DAF 530, 6x2 e Granel, Fachini, tá acabando, tá pessoal, é, grande maioria sabe, que a grande maioria sabe, que esse DAF, é, espelhado em um caminhão da vida real, o novo DAF, 1530, 6x2, o Carlinhos, 262, por esse motivo, esse não é aquele mod, cheio de opcionais, e sim, o básico, para que ele fique o mais parecido, dentro do possível, a princípio, o que quero fazer com este mod, é ir atualizando, ele conforme o Carlinhos, vá mudando ele na vida real, altura, cargas, adesivos, etc, Nessa primeira versão, o mod contém duas cargas, e altura original, pois ainda, ele não fez nenhuma viagem no truque, nem mesmo emplacou, e nem mesmo emplacou até o momento, dia 30 do 8, de 2023, mod totalmente funcional, e stand alone, aí tem lá, contém vários itens, né, muito legal, né, aí começa a brincadeira, ó, semi reboque basculante, bipartida, faquine, o mod de cação, bipartida, é uma adição emocionante, para o seu, eu achei que eu fosse cavucar, aqui no bipartida, agora, é uma adição emocionante, para seu, para seu, o truque simulator 2, ele oferece uma nova dimensão, de realismo, e versatilidade ao jogo, permitindo que você, transporte cargas maiores, e mais desafiadoras, com facilidade, compatibilidade, pela variedade de cargas, realismo aprimorado, configurações personalizadas, sete modelos de cargas, já prontos, e funcionando, com logísticas, e é diferente mesmo, eu nunca tinha visto, olha lá, o QR Code, isso é detalhe galera, isso é detalhe, e aqui, é o diferente que ele tem, é raro você encontrar, nego fazer, é fazer produto para um jogo, e produto para o outro, aí ele tem um, um livestock, que é uma boiadeira, se você está procurando, uma maneira de transportar, animais com segurança, eficiência e eficiência, no American Truck, este trailer, é a escolha perfeita, para você, com design robusto, e funcional, este trailer, foi projetado, especificamente, para atender, as necessidades, de transporte, de gado virtual, no jogo, não tem esse cara, que viaja, em empresa virtual, pois é, ele faz o negocinho, ele faz direitinho, sabe, realmente, eu me sinto, que eu estou comprando, não é borg, para transportar, múltiplos animais, compartimentos separados, garantem, que os animais, fiquem inseguros, e confortáveis, durante todo o percurso, design resistente, imagina se quebrasse, o baú, aí não ia dar, sua estrutura sólida, e reforçada, oferece uma proteção, confiável, para o gado, durante todo o transporte, iluminação, e sinalização, personalização, não perca, a oportunidade, é, ele é compatível, com esse KSW, e esse KSW, eu não falo bem, desse cara, porque esse cara, não, ele não responde, ele simplesmente, não responde, então, eu não, né, isso aí é, questão de, de gosto, né, mas eu não, não gosto, então, mas está aí, ele tem suporte, com o pack de luz, né, desse cara aqui, que não fala com a gente, será que se eu tivesse, meio milhão de inscritos, ele falaria comigo, não sei, com a sua, com a sua funcionalidade, de design robusto, ele oferece, uma experiência realista, e imersiva, de transporte, de gado virtual, garanta já o seu, e comece a lucrar, com o transporte seguro, e eficiente, de animais no jogo, aí botou o ingresão aqui, não vou nem, não vou nem, gastar ler aqui, porque deve estar certo, então, aqui são os reboques, e aí por último, rodas, e uma coisa, que me chamou, muita atenção no rodas, é, pack de rodas, refeitos, cara, muita coisa, e eu vou, e esse pack de rodas, a gente tem acesso a ele, tá, nós vamos, é, desfilar, o pack de rodas dele, o mais completo, com mais de 140 arquivos, peças, é fraco não, leve o estilo, e desempenho, do seu Euro Truck, e American Truck, com este incrível mod, personalize seus caminhões, com uma ampla variedade, de opções de rodas, desde designs elegantes, até rodas de ferro, escolha entre uma variedade, de materiais, e acabamentos, para encontrar o visual, perfeito, para o seu veículo, este mod de rodas, também oferece recursos adicionais, como pneus, com mais resistência a danos, garantindo uma viagem, mais segura e confiável, você poderá enfrentar, terrenos acidentados, e condições diversas, sem se preocupar, com pneus furados, cara, cara, é cheio de, de resenha, né, rodas de ferro, alcoas, speedline, simples, borrachudos, borrachudos concorrentes, capas de porcas, e cubos, calotas, com várias pontes, várias outras opções, aí, uma coisa que eu acho, legal dele, é, que ele deixa o log, exposto, então, na versão 1.3, pneu Michelin, aí, não apareceu o pneu, log 1.4, modo refeito, então, está, atualmente, no log refeito, e aqui, está o pretinho, do Garcia, está vendo, então, loja, está ali, né, aí, eu não sei, se eu peguei e falei, do, do negócio, deixa eu ver aqui, é, acabei que eu não mostrei, né, é a Scania, Next Gen, Scania Super, cuidadosamente projetado, detalhado, oferece aos jogadores, a oportunidade de pilotar, a icônica Scania Super, um dos veículos, mais respeitados, e reconhecidos, no mundo do transporte, rodoviário, com seu design, impressionante, e potência superior, o Scania Super, é uma escolha, favorita, entre os entusiastas, do ETS 2, que buscam, uma experiência, de direção realista, e autêntica, este mod, oferece, uma gama de opções, de personalização, permitindo, que os jogadores, escolham, entre diferentes modelos, cores, e acessórios, para criar o caminhão, dos seus sonhos, além disso, o mod, inclui ajustes, de desempenho, e manuseio, que tornam, a condução, a condução, deste veículo, uma verdadeira alegria, o interior, adiciona, uma camada extra, de imersão ao jogo, proporcionando, uma experiência, de direção, inigualável, se você, é um fã, de caminhões, deseja experimentar, o poder, e a elegância, do Scania, este mod, é uma escolha, obrigatória, prepare-se, para explorar, as estradas, com estilo, e confiança, a bordo, deste caminhão, aí tem um monte, olha aqui, quantidade de coisa, aí vem os logs, que eu falei com vocês, tá, e aqui, algumas imagens, dela, e aí, eu nunca tinha visto, baú, isso aqui não, que mapa, que é isso, rapaz, rapaz, polícia militar, e aí, a gente tem, né, por último, e, não, por, não, por coincidência, a gente tem o Volvo FH, Explore novas possibilidades, e eleve sua experiência, de simulação, de caminhões, ao próximo nível, com o mod, Volvo H, Volvo FH, para o Euro Truck 2, o poderoso Volvo, é um dos caminhões, mais icônicos, e respeitados, nas estradas, e agora, você pode ter essa beleza, em seu jogo, visual realista, desempenho aprimorado, interior personalizado, opções de personalização, compatibilidade, mais de 70 opções, entre, tanto de coisa, aqui, aqui, para, o Volvo, tem tanta atualização, que ele, ele coloca, para clicar no log, aí, você tem aqui, o ovo, tem esse negócio, com a moto, que eu, eu não entendi, eu sou velho, aí, fico boiando nesses negócios, e, eu sou velho, digital, vocês viram isso ali, digital, digital, pilézinho, né, e aí, você, você, comprou o Volvo, aí, ele vai, e te oferece, o kit, aero, para, upgrade, faça entregas, com o novo Volvo, aero, um mod inovador, que elevará, o nível, de sua jogatina, não perca tempo, e aproveite, o primeiro, Volvo, Volvo FH, aero, esse é um conteúdo adicional, ao Volvo FH, do, o artista, viu, aquele que a gente acabou de ver, criado para adicionar, acessórios ao mod base, este mod adiciona, ao Volvo, seguindo os acessórios, lá, lá, frente, o Volvo Aero, então, ele requer, o Volvo FH, que está na versão 2.0, e, sempre usar ele, por cima, do Volvo FH, 2.0, beleza, aqui está o site, mas Marcos, que site é esse, o site é, shoppisc, shoppisc.com, vai estar na descrição do vídeo, tá, aí vocês dão uma olhadinha, beleza, fechado, é, foi cedido para a gente, 3 conteúdos, tá, é, tudo que eu puder enfiar, agora, nas rodas, eu vou poder, eu vou colocar, do dele, que ele cedeu a roda, para a gente, e, o único que eu queria mesmo, eram dois que eu queria, né, ele foi, cedeu um, e aí, ele, né, eu fiquei com receio, dele achar que eu queria o novinho, modinho, acabou que ele me mandou, mas não era o intuito, então, ele mandou para a gente, o FH, esse aqui, mais a DLC, a Aero, tá, então, em breve, aí, vídeos, com isso, beleza, newsletter, adiciona, whatsapp, e ele sempre, vou falar que sempre, 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 mas, direto, ele está atendendo o whatsapp, tá bom, então, está aí, uma descrição, o que ele for cedendo para o canal, para o canal mostrar, a gente vai fazer para o elixir, vai explorar, daquele mesmo jeitinho, tá, eu vou fazer, a ficha técnica do Volvo FH, vou fazer a ficha técnica, do Volvo Aero, né, para vocês poderem ir vendo, fechado, fiquem bem, se cuidem, muita saúde, valeu, falou, e fui. a shoppisc.com, ele me deu, os mods, por motivo, fora do canal, tá, então, eu, que estou me, propondo, a fazer esse vídeo, não me foi pedido, não é a favor, tá, eu, pela pessoa que eu, que eu sou, como eu sou, e o que eu acho correto, né, se eu gostei do trabalho do cara, é, eu não estou mandando ninguém, comprar nada aqui, né, eu só mostrei para vocês ali, mais ou menos, certo, então, assim, não tem nada, aqui no canal Marcos e Irmão, não tem nada comprado, tá, a gente não, divulga, nada comprado, divulga não, recomenda, né, e é raro eu recomendar alguma coisa, muito raro, certo, então, fiquem com Deus, bom restinho de semana, valeu, espero que gostem do vídeo, falou, tchau, 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 Obrigado.